Veja instantes no SBT Brasil, Ministério Público de São Paulo denuncia nove pessoas por improbidade administrativa no caso da compra de trens para o metrô que estão parados há dois anos. O governo aumenta a faixa de renda familiar para acesso ao financiamento estudantil. Ex-presidiário é preso após prender e torturar a ex-namorada. Em Portugal, Cristiano Ronaldo comanda a festa pela conquista da Eurocopa. Muito obrigado a todos. Eu espero você.